Olá pessoal, hoje eu tô com minha baby life, lanchinhos divertidos, eu acho que é por causa que ela come lanche Ela é muito divertida, eu ganhei ela de natal gente, e deixo também uma sucessão de nomes pra ela E ela tem essas duas marchinhas, a roxa e a rosa que eu não tinha Vocês já viram o vídeo da comilona, mas não vê essas marchinhas dessa cor Vem o braquinho, o marcador de frutas, como todo mundo sabe, porque quase todo mundo tem ela E vem uma fraldinha só, gente, eu achei que ela vem em outra fraldinha E ela é bem bonitinha, olha o que a colherzinha faz Aí você vai pôr na boquinha dela Viu, gente, que legal? Aí, ó, é que tá falando, ó, que a gente amassa baixinha Põe no marcador, dá a comidinha pra ela E depois ela faz cocô, que é o número 3 E, gente, tem essas formas dela, que é a moraninha, a loirinha e a castanha Sabe que é um cor meio castanho, então vamos dar presente Pessoal, eu vou tirar ela da casa e olha como ela é vinda, gente Eu amei ela, ó, dá uma rodadinha Ela é bem bonitinha Dá uma sugestão de nomes pra essa beba lá É um nome que combina muito com ela Lá na sugestão, é onde a gente põe o tom, não é que eu esqueci o nome Vamos dar uma sentada Vou também sentada no meu colo, ó, gente Veio essas duas machinhas Manual pra falar como cuida dela Gente, vocês precisam cuidar muito bem da sua beba lá O pai e a sua mãe cuidam, sabe, compra muito caro Custa muito dinheiro, sabe, pra comprar essas beba lá Então, gente, veio um pratinho Que tá escrito beba live Um marcador de frutinhas Tem uma laranjinha, outra laranjinha, um moranguinho Aqui tem Essas duas machinhas, uma rosa e outra roxa Para as frutas E aqui, ó, veio essa colherzinha, ó, gente Que puxa Então, vamos testar, gente Porque, sabe, eu quero mostrar como ela funciona, então, pra vocês Gente, eu não quero pra fraldinha nova nela Porque quero usar as minhas fraldinhas usadas Porque é uma... Assim, gente, depois, sabe, não vai ter graça Mas, sabe, usar a fraldinha Não usar a fraldinha, sabe, porque não veio com a beba live Então, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado da minha nova beba live Eu amei ela, gente E eu vou brincar muito com ela E não se esquece de deixar o nome pra ela Lá nos comentários, gente Que eu vou esperar, hein Um beijinho da Zuzu Pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau